Olá, bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais. E terminam hoje as inscrições para o curso virtual Noções Básicas de Conciliação e Mediação de Conflitos para Representantes de Empresas. Promovido pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, o curso oferece 1.500 vagas para gerentes, advogados e gestores de diversas áreas de empresas, organizações prestadoras de serviço ou de comercialização de produtos. As aulas são do dia 15 de setembro a 19 de outubro. A carga horária é de 30 horas. Mais informações na Escola Nacional de Mediação de Conflitos. Carolina Becker, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto